Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera e o nosso convidado aqui, o Sérgio Escabe, o cofundador aqui do Estum, do Somos Todos Um estava falando sobre o processo de meditação, da prática meditativa que ele desenvolveu e vai transmitir para a gente como é que seria essa prática Então, gente, a prática é mais simples, tem que ser simples, tudo na natureza é simples Aprendi nesse livro canadense que me ensinou a viver praticamente Você senta de uma maneira confortável, não precisa ser uma posição de yoga, tem que ser uma posição confortável Fecha os olhos, procura ter alguma coisa no ouvido, um algodão, umas conchas acústicas para evitar o ruído exterior Aí você começa a, espero que vocês possam visualizar, o número 100, por exemplo Então fecha os olhos, visualiza o número 100 Respira profundamente, visualiza o número 99 Respira profundamente, visualiza o número 98 Caso entre algum pensamento atravessando a tua tela mental, você começa tudo de novo Começa 100, respira, 99, 98 Eu levei três horas na primeira vez Mas eu entrei no mundo, que é o mundo interior E eu entrei no primeiro andar, e depois entrei no segundo andar E depois no fim você vai entrando em níveis, em camadas Que são o paraíso, o paraíso, o paraíso aqui na Terra Quando você volta, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu procuro? Quero voltar para lá Que bacana E alguma vez alguém me dá um empurrão, porque senão não sai de lá Olha que maravilha, uma dica para você aí, para fazer uma parte meditativa Está no site, você procura meditação 100, tudo lá Muita coisa tem que se achar na busca Nós temos centenas e milhares de informações Mas não cabe tudo em uma home page Então tem que buscar A busca do Google é fabulosa, é rápida E chega onde você quer Muito bem A Aline está participando aqui do programa E adoro o Joel e também eu E todo mundo aqui do programa Mandando beijo para todos os participantes aqui Obrigado Aline pelo beijo aqui enviado E está participando aqui do sorteio O Gilberto Olá Samuel, tenho uma pergunta para o convidado Financeiramente, vale a pena ter um site com esse tipo de conteúdo? Vocês conseguem sobreviver somente deste projeto grato? Aqui pergunta o Gilberto Olha, é muito complicado É muito complicado É muito complicado inclusive porque A publicidade, as agências de publicidade Colocam quem faz um conteúdo verdadeiro na lista negra Como assim? Nós não vamos conseguir nenhum tipo de campanha Porque nós somos considerados pessoas Não digo perigosas Mas que induzem a pessoa a se conhecer, a buscar A não fazer compras supérfluas A não ser mais uma ovelha que precisa do cachorro, do pastor Para ir para frente Temos que libertar as pessoas E as pessoas se libertam Pelo menos pelos comentários que eu recebo lá Mudam, se transformam, evoluem, crescem E aí acabam não tendo esse patrocínio Aí não vai comprar mais uma grifezinha Que no fim é a mesma camiseta da Hering Só que paga cinco vezes mais Porque tem um bichinho aí, alguma coisa Muito bem Vamos aqui a mais para as pastas aqui viajadas O Flávio, Sérgio O que você espera do Somos Todos Um daqui para frente? Eu não espero nada Porque está na mão dos mentores Dos mestres do universo Então a gente faz a nossa parte aqui E eles fazem a outra parte do lado de lá Que é muito importante É o fundamental Então realmente Eu queria ter um site em inglês O site em espanhol está começando aí Está fazendo 2.500, 3.000 visitas por dia Já é alguma coisa Começamos a colocá-lo nos trilhos E esperamos poder fazer uma boa parceria Com alguma empresa De, se eu não sei Do mundo de língua espanhola Que possa levar para frente Porque ele tem a mesma possibilidade De fazer sucesso No mundo de língua espanhola Que o Somos Todos Um Aqui no Brasil Porque o conteúdo é a mesma A energia é a mesma A vontade de ajudar é a mesma A vontade que a pessoa se ilumine Se liberte É a mesma Muito bom Então Quem tem ideias e informações E sabe a respeito dessas Empresas que possam apanhar esse projeto Na Liga Espanhola Entre em contato com o Sérgio Que vai ser um prazer E também levar para essas outras Essas outras línguas Mais participações aqui Via chat Gostaria de saber Como posso ser uma Uma colunista do site Abraços e muita luz Está escrevendo aqui a Gabriela Gabriela Tem que entrar no clube Tem um link lá Se filiar ao clube Que nem ele fez Então você vai ter direito A um site pessoal Vai poder escrever Vai poder colocar Teus serviços Teus eventos Vai colocar teu blog Tua foto Tua filosofia de vida E se tiver alguma mensagem boa Para passar para frente Será colocada na página principal Ou será escolhida Durante um dia Para ser página principal Legal O Piragini Eu queria responder Porque foi o meu grande mestre Piragini, né? O grande mestre de grafologia Francisco Piragini Que me ensinou Fala até um pouquinho sobre ele Então Foi um ser humano Que não foi O ser humano foi Mas Uma pessoa que aos 15 anos Começou a trabalhar A trabalhar não A incorporar A grafologia Então Um indivíduo Que só de fazer assim Na frente da pessoa Falava duas horas E falava certo Você colocava quatro folhas De papel Aqui da família Ele contava O que que estava acontecendo Com a família E o que que ia acontecendo Fantástico Sim A pessoa faleceu Infelizmente E ele faleceu Num dia que ele foi fazer Na Beneficência Portuguesa Aqui do lado Um check-up daquele De dez horas Que fica lá E saiu de lá Com tudo limpo Praticamente Uma saúde perfeita Aí passou Na padaria Comprou a torta Comprou um champanhe Deveclicou Tomou lá à noite Em casa A filha veio visitá-lo Casualmente Porque ficava uma vez Por mês Que visitava o pai Aí comeu Tomou O champanhe Comeu o bolo Aí Estava assistindo Hebe Camargo Ele até gostava De Hebe Camargo Sei lá Aí de repente Pediu para a mulher Ninguém morre Volta para casa Pediu para a mulher Buscar um Alcacetzer Um antiácido Um sal de fruto A mulher foi Quando voltou Ele estava morto Então no funeral Quando a gente foi lá No melhor funeral Essas coisas Os médicos Davam a volta Falaram Não é possível Não pode ter morrido Não tinha os enzimas Que estavam no número Não tinha Eu falei Para morrer Só está vivo Veja as vezes Onde vai A medicina oficial O cara O cara Assinou Um cheque E viu pelo cheque Que ia morrer Mas Sim ele sabia Fazer essas coisas Mas foi lá Fazer o O check-up Gesta os 5 mil reais Mais ou menos Para ter certeza Vai voltar para casa De uma boa Vamos pedir agora Para o Alexandre Passar para a gente As fotografias Por favor Ale Olha Essa é a página De entrada Do Somos Todos Um Se quem ainda não teve A oportunidade de acesso Mais uma Por favor E essa turminha Fala dessa turminha O que você quer falar Para eles hoje Aqui É a turminha Da equipe Tem um que sou eu Outra que é a Sandrinha Depois tem o Rudolfo Depois tem o Marcos Tem o meu filho E É a turminha Que faz acontecer as coisas Ninguém é chefe Ninguém é índio Todo mundo faz as coisas É um ambiente É um ambiente Que não é um ambiente de trabalho É um ambiente de harmonia total Ninguém Ninguém briga Grita Pede Manda fazer Todo mundo Um ajuda o outro Sem precisar É como se fosse Uma conspiração Da luz Todo mundo Está fazendo as coisas Certa Tapa um buraco Quando uma pessoa Não pode Não tem horário Não tem nada Que maravilha Tem Só vendo Só vendo Muito bem Essa pergunta Que a gente respondeu Aqui foi a pergunta Feita pela Ana Paula Quem é que foi Esse mestre Francisco Piraguin Que ele acabou de responder O Roberto Vamos fazer aqui A última pergunta Do programa de hoje Estou conhecendo agora O site do STU E vi que existem Muitas chamadas De artigos Quais são os grandes Parceiros do STU Na internet Acho que atualmente Como funcionam as divulgações Obrigado e boa noite Que pergunta o Roberto Então o parceiro É o IG Que nos hospeda Em troca disso Ele administra A publicidade Que ele recebe Que ele vende E coloca lá No negócio Então É uma hospedagem Que pelo tipo De acesso Pela quantidade Custaria uns 15 20 mil reais Somente isso Já é um grande peso Que não temos Que não temos Que nos preocupar A divulgação É Por Internet Móbil Mas sobretudo É feita Via boletim Via Via E a nossa Divulgação É feita boca a boca Tanto que É a força Que nos impulsiona Boca a boca Não é respiração Mas é feita Uma pessoa Que indica a outra Legal Basicamente é isso A gente já está chegando Aqui ao final do programa Eu gostaria que você deixasse Para os nossos amigos Convidados É uma mensagem Para eles que estão Acompanhando aqui O programa Consciência Próspera Consciência Próspera As prosperidades Que seja total Que seja Na realidade Viver com aquilo Que é suficiente Agradecer A gratidão Também Perdão e gratidão São duas coisas fundamentais Na vida E depois Eu gostaria Que cada um Descobrisse Eu descobri Que eu tinha Quarenta e tantos anos Agora eu tenho Sessenta e seis Mas se eu tivesse Sido um pouquinho Mais desperto Porque eu tive Muitos sinais Antes Eu não queria Não acreditava Então Se puder Ouçam os sinais E Vão De acordo Com a intuição Com o coração Porque No momento em que a pessoa Descobre o que veio fazer A estrada Fica Toda Bem sabe Fica que nem o autódromo Antes de passar a Fórmula 1 Fica lisinha Fica E as coisas A margem Te dão proteção Te dão guarida Te dão Sabe É uma conspiração Tudo dá certo Tem que entregar também Porque não adianta Que o ego Exerça Aquele seu poder Que no fim Pode ser maléfico Porque o ego Só quer Ele quer Mas Às vezes Não é bem aquilo Que nós precisamos Então desejo De coração mesmo Que quem ouça Que me vê Quem escuta Possa encontrar o quanto antes O que veio fazer aqui Porque todo mundo tem a missão E é fundamental E é fundamental encontrá-la Porque Depois é felicidade Em qualquer idade Com ou sem dinheiro Vivendo Vivendo próspero financeiramente Ou vivendo Numa limitação Que chega lá No fim do mês Acabou Acabou Mas tudo bem Vai ter mais Ter fé Esperança Tudo isso faz parte Não somos isolados Morte não existe Somos só Passageiros da espaçonave Terra Que estamos aqui Provisoriamente Para fazer experiência Para aprender Para trocar Para se relacionar E é possível Ser feliz É possível Fazer deste mundo Desse nosso Planeta azul Um paraíso terrestre Muito bem E vamos convidar O nosso amigo Aqui o Sérgio Scabia Para falar O primeiro livro Que a gente vai sortear É o livro Psicologia dos Esportes Você está falando Um número de 1 a 15 Fala o número 1 a 15 Psicologia dos Esportes 9 Quem ganhou Foi a Raquel Raquel ganhou Psicologia dos Esportes O número De 1 a 15 Menos o 9 A Caminho do Meu Amor 4 4 Aline ganhou A Caminho do Meu Amor Parabéns Aline Mais um A Caminho do Meu Amor 11 Maria Aparecida A Cidinha Ganhou aqui A Caminho do Meu Amor Mais um A Caminho do Meu Amor 13 O número do Zagallo O Fábio ganhou A Caminho do Meu Amor O número do Zagallo Aqui o livro Zagallo foi importante Foi importante Olhos Vivos Olhos para a Vida Olha Vai botar no último Roberto Número 6 E o Pepitas de Amor Tem que ser para uma menina Fala aí o número Ela tem que falar o número É Então dá 1 Cadê o 1? Uma menina Ana Paula Ganhou Pepitas de Amor Muito bem A gente vai fechar o programa Com o Acróstico Rapidinho Olha o Acróstico Para a gente fechar o programa E o Acróstico escrito foi esse Estum Somos todos um Somos fagulhas de um mesmo sol E trilhamos pela existência Orientados por esse farol Uma essência maior Permeia cada canto universal E manifesta-se em todo ser Com um poder fenomenal Agradeço aí o nosso amigo Que escreveu o Acróstico Luiz Gonzaga Ferreira Agradeço a vocês Que participaram aqui do programa E os convido a estar com a gente Aqui semana que vem Ao vivo Às 21 horas Pela TV Biosegredo O programa Consciência Próspera Tudo de bom para você E ótima semana Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho